Tá duro, hein, amigo? Não curto gay, não, mano. Mas espartano duro, é assim que eu gosto. Nossa, bora, meu jovem. Eu tô com um style muito ruim. Ah, para com isso. Quebra, mano. Aí também acaba com a minha alegria, mano. Quebra, não, mano. Eu vou morrer agora, mano. Não, mano. Ah, vai tomar, olha, meu jovem. Vai tomar, velho. Suba, não. Morre, demônio. Droga, mano. Essa parte é maravilhosa. Ih, deu ruim, mano. Ah, vai tomar, minha senhora. Fala esse aí, tome. Ah, mentira, mano. Nossa. Faz tempo que eu não abro um... Rapaziada, essa mulher tá querendo me comer, ó. Dá o cu pra mim, ó. Como diria o Pumba, né? Ela vai me comer. Ó o bicho, velho. Rolling Sheet. Fica longe. Um momento, amigo. Eita, pô, Deus, que viado. Ai, ai, ai. Quer outra? Toma. Ai, ai. O famoso 3K aqui, tá ligado, meu nome? Aí, ó. X1 de faca. Toma. Fechado na bunda, no rego aqui, ó. Tá aqui, a famosa, ó. AK-47, velho, ó. Vai dar as costas pra mim, otário? Assim que eu gosto. Rolling Sheet Zera Dead Body. Que três costas. Ai, ai, ai. Sai, satã. Safe room. Aqui tu não entra, não. Não, pra que lado eu devo ir? Mano. Essa parte do jogo... Não tá me agradando. Ah, caralho. Que susto. Ai, ai, ai. Meu braço, velho. Vai querer outra? Vai, os dois? Nossa, mano. Que lugarzinho bonito, velho. Hurry. Ela tá vindo. X1, vem, fraco. Eita, porra. Menor, a mulher tá aqui. Abre, caramba. Mano, por que esses leprosos estão aqui dentro? Essa aqui é a boa, é? Nossa, mas que zoom, hein? Rolling Sheet. Ei, peraí, 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 peraí. O que que o Gil quer que eu faça? Você vai morrer. Ai, ai, ai. Caraca, vai lá. Zinho, cara. Ah, que merda, velho. Cuidado, mano. Ai, ai. Ah, droga, mano. Ai. Ah, desgraçado. Morre. Tem que ser um A. Confia. Um C, Maris. Ai, ah, não. Eu tinha o Rio é muito ruim, gente. Eu tô jogando a 60, eu tô jogando a 30. Ou foi mal, mano? Eu vou colocar a 60, então, aí. Isso aí, né? Tá, porra. Ai, socorro. Você errou, mano. Não. Não errou. Ah, achei fácil pra... Caralho, mano. Abre, está vindo, velho. Corre, mano. Ai, nossa. Nossa, atacado por uma flor. Ah, vai, bicho. Sai. Ah, nossa. Eu sentei no cogumelo, rapaziada. Ah, de novo, mano. A cogumelo é desgraçada. Ah, tinha um buraco. Parabéns, Silvio. Parabéns. Dá pra pegar isso aqui? Tá. Ah, beleza. Então, ele voltou pro mapa, né? Pô, jogou muito bem aí. Jogou muito bem. Ah, desgraçado. Nossa. Ah, não. Não. Ah, joguei demais, meu nome. Ah, beleza. Vai virar a lua, né? Tá vendo aquela lua? Que brilhante. Olha lá, tio Ri, um de vida, eu confio, rapaziada. Vai dar não, parceiro. Oi. Oi. Ah. Boa, mano. Aproxime-se. O jogo lixo. Ah, não, velho. Cara, não, velho. Vai, mano. Morre. Meu Deus, morre, mano. Mas que ódio, velho. Toda vez que ele chega perto, o jogo rouba a gente, mano. Oi. Ah, tu não, mano. Sai, velho. É agora, tio Ri. É agora, rapaziada. Mano, não deu, não deu, não deu. Não, tô ficando triste já, mano. Ah, vai se... Não é porra, não é esse furacão, mano. Boa, caramba, que ódio. Peraí, 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 um minutinho de silêncio. Achei fácil, ó. Ah, como é que usa essa... Aê, peguei, ó. Brabo. Como você é burro. Ah, me travaram aqui, rapaziada. Ah, coé, mano. Me pombaram. Não. Ah. Ai, boa, menor. Nossa, fiquei sem HP aqui, viado. Que perigo. Não. Uou. Não. Nossa. Tomei, tomei. Abra o portão. Caroy. Abra o portão. Caroy, socorro, menor. Rolim, cheats, radé de body. Eita, preula. Tu morre que tu é grande, mas tu não é dois, otário. Corredor very hard era isso aqui, sim. A pigred, era? Isso sim, é uma mulher de verdade. Morri. Ah, morri, mano. Nossa, nem vi que eu morri. Não, 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 não. A pigred. Ah. What? Ah, qual foi? Como assim, mano? Ah, não adianta também. Ah. Oh. Ah, beleza. Ah, burro. Ah, nossa. Ah, beleza. Ah, não me rouba, mano. Vai ficar parado aí mesmo, velho? É. Eu vou ficar parado bem aqui também. O cara comprou o jogo dele e o meu, sai. Vou te dar também mesmo. Nossa. Ah, maldito. Para de defender. Vencemos, rapaziada. Não é demora. Vai, aí tu vai abrir hoje ou não vai? Vai, vai abrir hoje. Ah, não consegui rebater. Ah, não consegui rebater de novo, mano. Aí, mano. GG. Com licença, amigo. Meu menor aqui é a combeira, hein? Ih, tomei. Eu também tenho comorbidade. Eu sou gay. Oh, boa noite, rapaziada. Pegadinha, viu? Pô, é, padrinho. Tá assinando só o LED aí, é? Ele está assinando o blitered, amigos. Forgueri. Mano, por que que o menor não fez um especial a partida? Eu tô, eu não entendi aqui, mano. Eu sou burro. Agora que eu perco, rapaziada. Ah, o menor joga bem demais, ó. Ah, mas é que ele pega a cortinha. Eu não consigo defender de jeito nenhum, mano. Pegou a cortinha, GG, demais, mano. Aê, mano, olha os time aí. Tá em choque, mano. Tô em choque, Marcelo. Super Vegeta, mano. Tomou, menor. Ah, mano, eu tô sendo muito pego de costa, velho. Que saco, mano. Ô, demônio. Isso aí. Pira, nem o outro, né? Isso aqui nós não passamos, não. Ah, não, velho. Ah, otário, receba. Ah, beleza, mano. Chocolate, pera aí, mano. Ferrou, mano. Mano, o jogo também apela, né, velho? Parabéns pra mim. Ah, lá vem esse cara chato. O cara lixo. Mata esse danado. Aí morreu, fraco, fraco, fraquíssimo. Ah, beleza. Eu bati na bolinha azul. Ah, o Caísmeu do pirulito ali, mano. Ah, tá com quase. Confia que esse aqui dá pra fazer nada. Olha a costinha aí. Lixo, mano. Lixo. Ah, jogo lixo, mano. Droga. Qual é esse jogo? Primeiro, tá ligado? Ah, não. Lixo. Não há lixo, mano. Ah, qual é, meu filho? Deixa eu colar aqui o King Marvin, né? Olha o chapa. Nossa, tá vazilar, mano. Não. Não. Que ódio, velho. Mano, eu tinha conseguido, mano. O jogo. Não. Ah, porra, mano. É agora que a gente não pode tomar dança. Ah, mas aí é foda. O cara não chama, mano. O último que vem, velho. Ah, qual é, mano? Morre, pirulinha. Me salvou. Consegui. Mãe, cara. Porra, morreu. Sua vaga. Mãe, cara. Não, não. Nossa, foi confiado. Nossa, entrei em choque. Não, de novo. Nossa. Não, não. Mano, na moral. Ah, muito fácil, rapaziada. Ah, esse cuco está me deixando puto. Ah, vai tomar no kill. Receba seu pica-pau sem vergonha. Ah, que isso, mano. Nem vi. Ah, falta de respeito, mano. Era pra esses bichos morrer com um hit só, mano. Ah, não pode pular também, tá ligado? Ai, ai, ai. Ai, que seu demônio. Olha só esse coringa aqui, ó. Eu não sou um monstro. Esse corte cabelo aqui. Olha só isso aqui, mano. E esse bicho aqui. Feião, mané. Agora você vai começar a briga. Ah, finalmente, né, mano. Bate brinquedos, né. Pra cá, não. Eita, porra. Tomei um choquinho aqui, ó. Uh. Ah, mano. Qual foi, velho? Foi mal, mano. Só ajuda o policial, ó. Por favor, mano. Tome. Muito bem. Eita. Ah, deu ruim. Ô, bicho rei feio, doido nojento. Você é só um louco. Rapaziada. Vem tranquilo, pô. Vem tranquilo. Receba. Vem tampouro. Vacilei. Vacilei, ó. Crivada de bala, gente. Qual é? Os caras demoram muito pra morrer, mano. Oi, meu chapa. Batman usa escadas também. Que massa. Eita, rapaz. Não, não é só um não. É dois. Ai, levei uma canada no meio do espinhaço servado. He he, boa. Ah, tomou no coco, hein. Receba. Agora o jogo tá muito alto. Eita, pô. Tem uma esteta aqui, mano. Sai. Essa é uma esteta muito bonita também, né. Aê. Pra quem manja de usar a cabeça... Você morreu. Ah. Eu tava andando pro escuro e morri. Espera aí, Aluna. Tá. Tá louco. Um frasco de morfina. Trata ferimentos leves. Aí, ó. É o spray do R4 aqui, ó. O quê? Corre. Pra porra. Passou um cadeirante aqui voado, velho. Salve. Satã mais atrás de mim aqui, socorro, mano. Matei o cadeirante aqui, rapaziada, ó. Ah, Satã. Bicho piruleta. A sound track começou a subir, mano. Ó, o gráfico aqui tá muito bonito nessa parte, ó. E ela saiu daqui, ó. Puta que pariu, rap. Bora, meu nó. Prevai essa bodega aí. Eu não quero. Chaves Marlon e St. Power. Oi. Puta que pariu. Tem costa, tem costa. Ah, cara. Chegada, velho. Uma galinha. É. Pamanha. Nossa, que susto. 04. Que susto. Corre. Bala de refriador. Meu. Santo. Caralho. Eu sou o Homem de Ferro. Pra quieta aí, ela é meia. Não. Pobra. Achei um desgraçado aqui também. Satã. Ai. Vou lavar aqui a mão. Tchau, sujeira. Não quero bacon. Não morre, não. Pescar igual o índio aqui, ó. Senhor, é muito conquistador, não? Nossa, o bucho horrível, mano. Pelo amor de Deus, daí. Uma casa do alto de uma montanha, do lado de uma caixoeira gigantesca. Que casa grande, mano. Silvio Santos. Olha só, já achei uma das partes da minha filha. Mano, o jogo tá dando uns armários pra eu me esconder dentro. Eu tô ficando com medo. Que caralho, olha isso. Olha que rima, mano. Criança de colo. Que merda. Bicho feio, viado. Olha isso aqui, mano. Acertou. Eita. Porra, eu estava aqui, menor. Morri. Nossa, ele realmente engole a gente. Abre. Fecha. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Bora, meu cavalinho. O meu pangaré. Ah, coé. Tava quase lá já, mano. Ah, bicho chato. Ah, não me rouba. Time bom, hein. Morre, meu chapa. Fazer um tempinho muito bom. Isso. Ah, não. Bora, minha senhora. Não. Não. Que isso, jogo. Foi muito GG aqui agora. Não, solta. Solta, Clayton. Cabeças. Olha, menina, só tem a porra desse moveset, velho. Para com isso. Arranca aqui um bifzão aqui, ó. Não. Submum. Larga, mano. Meu Deus, velho. Ah, coé, doggy. Vai fazer montinho. Caralho, mano. Deixa em paz. Centauro chatão, mano. Sem moveset aí, amigo. Só tem esse, fraco. Ai, 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 ai. Ô, rapaziada, eu tô com pressa. Ai, ai, rapaziada. Eu vou levar aqui todo mundo. Meu amigo, você quer parar de ficar batendo nessa porra? Comecem as eliminatórias do primeiro torneio oficial de Dragon Ball Z Budokaita em Caixa 3, o canal mais falido de toda a internet. Mano, ele não vai fazer isso, não, mano. Meu amigo, não trole, não. Por favor, ganha. Não, não perca, mano. Não perca, velho. GG, mano. Mentira. Eu vou aceitar o Ronaldo. Eita preula, menor. Não vai dar, não. Ih, ele tomou no kill, mano. Pô, Ronaldo, menor. Vamos aceitar, então, aqui, o Windex. Nossa, esse céu tá muito rato, velho. Esse céu tá muito rato, mano. Esse céu destruiu dois jogadores, mano. Vamos lá, Guilherme e Sintra. Nossa, velho. Nossa, mano. Vamos aceitar o Perguntas Óbvias. É, amigos. Temos um classificado aqui. Finalmente, um classificado. Mirai Gohan. Vai lá, Mirai Gohan. Ah, ele vai meter o Jairobi também. Ah, foi quase. Ih, tomou. Porra, Mirai Gohan. Rapaz, macho que me desse de Cobar. Vá pra cima, meu filho. Aí, ó. Por que ele não fez isso antes? Isso aí, ó. Aê, boa. Quase foi respeitado. Eu não botava fé que o céu ia dar trabalho pra galera, não, ó. Ele não vai trollar de céu, Júnior, mano. Não tem nada pra eu falar, não. Jogou muito, padrinho. É, mano. O céu tá sendo o maior solador da live, né? É disso que eu tô falando, velho. Brabo, mano. Brabo. Oh, é isso aí, padrinho. É isso aí, amigos. Muito obrigado. Valeu, falou. E fiquem na paz. Tchau, tchau, tchau.